Pessoal, olha quem voltou. Fábio, olha onde que eu tô. Na academia, eu vou treinar pra ficar fortão, pra ficar monstrão. E eu vou mostrar a academia pra vocês primeiro, porque eu vou treinar e eu não gosto de filmar enquanto eu tô treinando. Mas, porque eu só uso peso pequeno, né? Mas eu vou filmar a academia pra vocês antes de eu começar a treinar, pra vocês verem como é, tá? Aqui é o Cubby Hall. Aqui é onde a gente coloca a roupa, a jaqueta, porque tá muito frio, tem que colocar a jaqueta em todo lugar. Todo mundo vem jaquetado pra cá, daí tem que colocar a jaqueta aqui. Aqui é a entrada e aqui é o bar, onde a gente compra as coisas. E aqui é onde compra café. Eles têm os cafés, as máquinas de café aqui e ali tem o menu. Aqui, entrando aqui, é o banheiro ali, é a sauna. Tomara que não tenha ninguém desvestido aqui. Passar direto na sauna, mas aqui é a sauna. Aqui é onde guarda as roupas. Então a gente traz o nosso próprio cadeado. A gente coloca... Mas tem gente que usa sem cadeado mesmo, deixa a roupa aqui sem cadeado. Eu confio bastante no pessoal, mas não há tanto. Tá? Daí... O cara de pijama. Aqui tem a sauna aqui, o pessoal tá na sauna. O cara de pijama ali. Aqui é uma pista que vai dar a volta na academia inteira, uma pista de corrida. Mas eu não vou aqui, não. Eu vou aqui nesse lado primeiro. Só pra lembrar, eu pago 10 dólares por mês nessa academia, tá? Aqui são as esteiras. Aqui é o equipamento de cardio aqui. Tem as esteiras, tem o... Esqueci como se chama aquele negócio ali. Caramba, é o... Tá vendo que eu não venho aqui faz tempo, né? Mas é isso. Ali, ali no meio ali, é onde você conversa com o personal trainer, ele faz os seus planos de refeição. Eu vou ali mostrar pra vocês. Então aqui tem todo... Aqui é uma parte de cardio. Aqui eles colocaram equipamento de abdominal aqui, desse lado. E aqui tem algumas... Alguns equipamentos mais antigos, né? Hey, what's up, man? How are you? I'm tired, man. You? Good, good. I'm... I haven't been here. I'm working out from home. I'm moving. I'm not gonna be able to come here as often. I'm still gonna keep the membership, though. Cheap. Yeah, I'll come here when I can. Alright. See you. See you later. Ah, cara, eu me vi de bolso. E... Daí subindo aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo. Tá vendo que meu carro tá ali fora. Do lado esquerdo aqui... Hey, what's up? Haven't seen in a long time. Yeah. Aqui desse lado esquerdo aqui, tem... Outro cara que eu conheço também. Tá vendo? Eu conheço todo mundo aqui. Eu frequento essa academia faz uns 10 anos. E esses equipamentos são antigos. Os equipamentos que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, nessa área aqui, é os equipamentos originais, de tipo, 6 anos atrás. Mas, todo ano eles compram equipamento novo. Esse ano eles já compraram, já colocaram. Por isso que tá meio bagunçado. Porque, o que que eles fazem? Eles trazem um equipamento novo, e eles vendem o velho, por tipo, uma porção, uma fra... Um... Um pedaço do preço. Então, eles estavam vendendo as esteiras. Aquelas esteiras que eu mostrei pra vocês, eles estavam vendendo, não conseguiram vender ainda, mas eles estavam vendendo por... 400 dólares. E os pesos, eles estavam vendendo por... 25 centavos a libra. Não. É, 25 centavos a libra. Então, mas eles não conseguiram vender todos ainda. Então, tá tudo aqui. Vocês vão ver, tá meio bagunçado. Equipamento de... Peito, costa, peito, ombro, ó. Ombro. Aqui tem mais ombro. E a gente vai vendo aqui, que tem perna. Lower back, costas, né? Daí, desse lado aqui, lembrando que é só da idóloga nessa academia. Desse lado aqui, eles fizeram uma sessão de perna, mas eles bagunçaram um pouco, né? Deixa eu ver se dá pra ver. Tem esse equipamento aqui de perna, eles bagunçaram um pouco, tá tudo no meio do caminho. Antes era mais arrumadinho, mas tem muita coisa, tem muito equipamento e não cabe aqui. Daí, tem perna aqui, perna aqui. Daí, começa bíceps e tríceps. Aqui desse lado. Aqui desse lado tem mais equipamento antigo, que eles estão tentando vender, mas não conseguiram ainda. Daí, aqui é onde eu, os caras ficam, né? Os grandão, os monstrão. Daí tem o squat rack aqui, que é onde o pessoal faz agachamento. Costas, aqui embaixo. Costas. Aqui tem o bench. Ah, não sei falar em português. E aqui são os pesos. Esses pesos que eles estão vendendo, eles estão vendendo por R$0,25 a libra. Libra é... Uma libra é o quê? Meio quilo? Acho que é. Então, é R$0,25 cada meio quilo. Eles estão vendendo mais. E a borracha, tá? O grip, ele é... Ele tem esses negocinhos aqui para ficar mais fácil. Só que o problema é que esses pesos são muito grandes. Eu ia comprar, mas eles são muito grandes e vai bagunçar tudo no mercado. Olha o que o pessoal faz. Deixa tudo no chão. Daí, eles pagam um cara para vir aqui e arrumar. Daí tem um cara, não sei onde ele está hoje, mas tem um cara que ele vem para cá e a única coisa que ele faz é andar e arrumar esses pesos. Quando o espelho quebra, eles colocam essa massa aqui, ao invés de arrumar o espelho, eles colocam essa massa aqui e fica meio que um design no espelho, né? Tá vendo? Daí, vindo aqui desse lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui desse lado. aqui esses pesos antigos eles tentaram vender também, mas não conseguiram. Mas a mulherada usa esses pesos aqui. Quando eles querem um peso mais leve, aqui tem pesos de 5, 8 libras. De novo, está uma bagunça aqui. Aqui para fazer rosca, tem esses pesos aqui, que vai de 20 libras até acho que 8,90. Vai até 90. E aqui tem um outro squad rack, que o pessoal vem aqui para fazer agachamento. e aqui também. Olha esse cara que está aqui atrás de mim, tá vendo? Esse cara, ele é mó grandão. Ele dá uns dois de mim de altura e uns dois de mim de largura. Lembra aquele cara que eu cumprimentei? O segundo cara que eu cumprimentei de camisa cinza? Esses tempos atrás o cara estava treinando. Aquele cara de camisa cinza, olha eu fofocando. Aquele cara de camisa cinza pegou o bench que ele estava usando, a bancada que ele estava usando e o cara veio puto da vida e começou a gritar com ele no meio de todo mundo que era no domingo de manhã. Não, sábado de manhã. E começou a gritar com ele. Esse moleque que eu cumprimentei ele tem uns 16 anos e esse cara aqui deve ter uns 27. E o cara começou a gritar com ele como se... Cara, o cara estava louco, né? Daí, o moleque do mundo achou que o moleque ia ficar com medo. Mas ao invés do moleque ficar com medo, o que o moleque fez? O moleque enfrentou ele. O moleque encarou ele. E o moleque começou a gritar com ele. E o cara ficou tão sem jeito porque o cara não imaginava que o moleque ia enfrentar ele. porque qualquer pessoa que tem um pouco de cérebro ia afinar com o cara. Mas o moleque não afinou, não. O cara ficou vermelho de ódio. Falou assim, só não te bata porque você tem 16 anos. Só não vou te bater porque você tem 16 anos. E ficou mó puto com o cara. Mas foi um assunto muito engraçado. Ele está rodeando aqui para me xingar já. Então, deixa eu continuar andando. Então, aqui tem o squat rack. Aqui tem a... Peito. Inclinado. Inclinado. Eu sou ruim dos nomes em português porque eu comecei a treinar aqui nos Estados Unidos então eu sei os nomes em inglês mas em português eu não sei os nomes. Esses daqui chegaram agora. Esses equipamentos aqui... Esse daqui? O que que é? Chegou agora. Esse daqui também chegou agora. Chegou nessa última remessa de janeiro. A gente está em março. Faz dois, três meses que chegou. Esse daqui é das antigas também. A maioria desses que tem esse negócio vermelho aqui é das antigas. E... Aí eu contando mais fofoca de academia. Então, eu estou bom hoje, hein? Tinha uma mulher esses dias treinando nesse negócio aqui. E... Ela estava com uma personal trainer. E eu vou andando para não ficar no meio do caminho. Ela estava com uma personal trainer. Daí... O personal trainer estava batendo papo com uma outra personal trainer. E do nada a mulher caiu. A mulher caiu de costas no chão. Eu não sabia o que eu fazia porque... Eu olhei e falei puta merda, a mulher deve ter quebrado alguma coisa. A mulher levantou como se nada tivesse acontecido. Mas, puta, é um tombo do caramba. Isso daqui é uma máquina de fazer abdominal. Tá? Com a bolinha ali. Eu nunca usei. Não sei nem como que usa. Aqui é abdominal. Então, aqui é a seção de abdominal, né? Que o pessoal faz. Antigamente, aqui era um negócio de fazer alongamento aquecido. Mas eles quebraram a parede. Dá para ver aqui, ó. Eles quebraram a parede e colocaram as máquinas de abdominal aqui. E aqui desse lado tem mais equipamento dos novos que eles compraram que chegou esse mês. e aqui tem as esteiras. Ah, não. Essas esteiras aqui são as antigas. Essas que eles estão vendendo por R$ 400. Daí tem as televisões ali e mais equipamento. Eles fizeram essa sala aqui porque tem muita gente que vem nessa academia e a gente estava ficando sem esteira. Então, eles fizeram essa sala aqui para ter mais espaço para tudo mundo muito amultuado um em cima do outro. E daí aqui desse lado aqui tem mais esteiras tem mais equipamento de cardio. E não acabou não. Essa academia é muito grande. E aqui tem mais esteiras. Essas esteiras aqui são todas novas. Tá? Essas esteiras aqui são todas novas. Então, vamos ver quantas tem. Uma, duas, três, quatro, oito e aqui as bicicletas ergométricas e tudo mais. Falando em bicicleta ergométrica aqui atrás não sei se vai deixar ela abrir. Está fechado. mas aqui é onde está todas as bicicletas de spinning e eles fazem olhando para fora lá que é um vidro. E desse lado aqui é um salão que o pessoal que o pessoal usa para treinar. Não sei se dá para ver, né? Mas é um salão que o pessoal usa para treinar dança, zumba aeróbica essas coisas. Geralmente tem aulas aqui. Ainda não acabou não. Aqui tem perna geralmente eu fico aqui passo muito tempo aqui mais perna aqui e é lógico, né? Se você quiser algum energético alguma coisa eles têm a máquina aqui para comprar. Descendo não acabou não. Perna ir para cá indo para este lado. Ah, eu não sei se eu mostrei para vocês mas tem uma quadra de basquete aqui. Quadra de basquete o pessoal jogando. Geralmente eles transformam essa quadra em quadra de vôlei também. Então é de basquete e de vôlei. E eu estou indo na contramão. Dá para ver que eu estou indo na contramão. daí está frio essa merda aqui. Daí aqui desse lado tem o turf para quem faz crossfit tem o turf aqui dentro tem os pneus aqui para o pessoal rodar o pneu, né? tem os trolleys ali, né? Não sei como chama como chama aquele negócio ali esqueci e que é um negócio de crossfit pessoal eles acabaram de colocar esse turf aqui também e aqui tem um saco de pancada lá em cima é onde eles fazem a aula em grupo eu vou lá em cima com vocês daqui um pouquinho mas aqui tem as cordas tem o turf estamos treinando ali então aqui tem o half octagon eles tem os tatames eles colocam aqui para o pessoal treinar jiu-jitsu e treinar e treinar wrestling essa área era mais popular antes quando o UFC começou mas daí depois e esse octógono era lá em cima daí quando o UFC ficou menos popular eles tiraram o octógono lá de cima fizeram a aula de grupo lá em cima e colocaram aqui embaixo com sacos de pancada então está meio desorganizado aqui tem um ringue aqui tem um ringue e o pessoal está fazendo o pessoal faz boxe aqui faz aula de boxe kickboxing aqui e aqui tem saco de pancada aqui tem o saco de pancada deixa eu ver se eu consigo tem aquela bolinha aí que eu não sei como chama speedbag em inglês tem essa daqui tem esse sacão aqui e tem saco de pancada daí tem as luvas se você não tiver luva para lutar para brigar você usa luva da academia mais um bench aqui que eu não tinha visto esse antes tá bom aqui e esse daqui é uma área que eu fico aqui direto porque isso aqui é uma corda que você puxa uma corda e não sai do lugar é meio que uma esteira mas para a corda porque você fica puxando a corda olha lá em cima a corda não sai do lugar você fica fazendo como se estivesse calando a corda mas você não sai do chão e aqui esse negócio aqui é um TRX é um tipo de treino que eles desenvolveram há uns tempos atrás acho que foi uns 2, 3 anos atrás mas é meio esquisito você tem que fazer flexão segurando nisso você tem que fazer flexão com o pé nisso é meio que ginástica olímpica misturado com academia e aqueles pesos ali são os pesos das antigas que também está uma bagunça do caramba aqui é quando você vai fazer monkey bar às vezes a gente faz aqui para aquecer ou para treinar também depende e acho que é só a menina ali está dando o que tem na corda a menina pode daí aqui é o rowing remador em português eu acredito que seria remador estou cansado só de falar aqui em cima tem a parte de treinamento em grupo então quando tem aula em grupo acho que o grupo é no máximo 8 pessoas daí eles treinam aqui daí dá para ver lá embaixo o pessoal treinando lá embaixo e eles treinam aqui tem o remador tem os equipamentos aqui tem os pesos lá no fundo aqui como eu falei antigamente o octógono era aqui então aqueles tatames era parte do octógono aqui tem eu coloco as coisas e coloco as coisas aqui tem essa lousa aqui que o pessoal escreve as mensagens inspiracionais deles nessa lousa aqui a bola de yoga mais tatame o pessoal aqui adora no tatame corda também o que mais vamos descer vamos ver se está aberto lá mas acho que não está não aqui fora não vou mostrar não mas aqui fora aqui tem no verão eles abrem e tem um turf tem um gramado com pneus e as coisas de de crossfit lá fora também e aqui você quer uma máquina de alongar você que escolhe pode ser uma máquina de alongar ou uma máquina dos 50 tons de cinza daí é com você porque tem todas as posições aqui dá pra ver tudo então depende da sua mentalidade olha o tamanho da merda do ventilador o ventilador daquele se não fizer vento pelo amor de Deus e esse ventilador quando eles ligam o ventilador fica muito frio essa academia fica muito fria se a mulher ela está fazendo aeróbica aqui às vezes elas vêm andar aqui e elas precisam de um peso daí elas pegam um peso no meio do caminho e continuam andando com o peso então tem o peso aqui também tem mais duas coisas que eu quero mostrar pra vocês uma está fechada que é aqui onde minha filha fica aqui onde estão as janelinhas quando eu trago minha filha que é um berçário ela fica aqui brincando e daí eu vou treinar e as televisões mostram as câmeras dentro do berçário então eu vejo na televisão o que ela está fazendo dentro do berçário então não precisa me preocupar e daí aqui em cima aqui em cima deixa eu ver se está aberto está aberto é a primeira vez olha só deixa eu ver se consigo ligar a luz é um negócio de treinar o pessoal treina artes marciais aqui treina yoga treina alongamento geralmente não está aberto então é isso deixa eu vir aqui mostrar a quadra de basquete pra vocês a galera jogando basquete cara ruim e é isso aí então pessoal é isso aí essa é a academia que eu treino eu pago 10 dólares de novo 10 dólares por mês e eu pago mais 5 pra minha filha ficar ali no berçário tá mas se eu não tivesse ela no berçário eu pagava 5 só 10 vocês viram a qualidade dos equipamentos chegou equipamento novo em janeiro chega equipamento novo todos os anos então a academia é uma academia muito boa compensa tá bom não quero que vocês fiquem com raiva o que eu quero que vocês façam é vai nos comentários aqui embaixo e coloca pra mim quanto que você paga de academia e quanto que uma academia dessa custaria pra vocês aí no Brasil muito obrigado por assistir o cara tá me olhando ali ó muito obrigado por assistir e até mais tchau